Salve, meus queridos! Agora a gente vai liberar o acesso das pontes, a gente vai liberar mais alguma parte do mapa aqui. Aproveitando, a gente tá... Desde quando a gente chegou em monção, tá sendo uma andada só, hein? Não vamos poder pegar muito item, porque a gente já tá, bem dizer, lotado de item. Mas tamo aqui, tamo indo, tamo acampando, tamo... Fazendo... Das tripas coração. Mas vamos lá, gente. Deixa eu mudar aqui pra outra tela. Isso. É, eu tô naquele zigurate ali, ó. É aquele que a gente tava... Eu tava ali onde tá aqueles bandidos lá. A gente matou aquelas duas coisas no último vídeo e a gente veio pra cá. É... Tem um inimigo formidável aqui, que é uma... Um gárgula. É um belo inimigo, bem forte, mesmo sinal, mas... Nada que a gente não consiga lidar, nada que a gente não consiga... É... Passar. Então vamos lá, mano. Travessia do zigurado. Deixa eu tomar algumas... Algumas coisinhas antes, porque eu tô meio, né... Eu tô com falta de comida aqui também. Comi tudo já também, né? Do tempo que eu tô andando. Lembra aquele outro zigurado que a gente veio lá, que não tinha nada? Esse aqui é a outra ponta dele. A gente sai direto nele. E... Temos umas coisinhas pra fazer aqui. Temos alguns inimigos... Pra gente enfrentar. Só temos... Só temos que tomar cuidado. Pra gente não ser pego de calça curta. Nosso machado tá mais ou menos. Não tá lá essas coisas, não. Como eu falei, vai ter algumas coisas que eu vou ter que deixar pra trás, infelizmente. Não gosto muito, não, mas... Tem uns inimigos até bacana aqui, cara. Uns esqueletinhos, mano. Eu vou usar aqui. Agora eu posso usar um pouco de eletricidade, né? Olha lá, mano. Uns esqueletinhos de Claymore, cara. Muito louco. Tava desse resto oculto pra fazer alguma coisa. Aqui... Não temos... Ah, ó. Bom. Bom, bom. Paládio. Eu tenho um monte de paládio aqui, mas... Amém. Cuidado na hora de puxar a alavanca também, tá? Que as alavancas aqui sempre liberam algumas passagens. E essas passagens têm inimigos. Tá igual aqui, ó. Aqui eu liberei aqui, mas não é... Totalmente seguro, não. Fica sempre com um olho no peixe, outro no gato. Verniz tenebroso, caramba. Aqui a gente liberou ali embaixo. Dá pra ficar esteticamente bonito. Ali liberou a primeira passagem. Aqui liberou também uma. Ó, temos aqui um... Um... Um desses leetizinhos, esses... De Jade aqui. Cara, vocês viram que ele me bateu depois que ele já tinha... Ele tinha caído? Vai, cadê? Ixi. Lá em cima? Não tem problema. Vamos lá, vai. Venha, José. Ajude-nos. Aqui agora... Eu tenho que aproveitar meus buffs de dano, mano. Pra não ter que ficar gastando muita coisa. Aqui veio os de pedra. Ali embaixo, ó. Tá vendo que ali tem o lit de veneno? É aquele lit que a gente tem que pôr no pedestal. E pôr naquele lit, eu acho da hora que a água fica... Chega a purificar a água, cara. Muito bom. Deixa eu ver o que esse carinha tem aqui. Nada demais. Se vocês olham e incorporem aqui, eu vou levar na bolsa. Eu tinha matado ele ali? Eu não lembro que eu tinha matado ele tão no canto assim. Ah, tá. Minha bolsa tá aqui. Amém. É... As armas de Jade, cara... Ah, o verniz tenebroso. E as armas de Jade a gente vende por... Por 90, cara. Então é... É... É muito bom. Isso aqui eu vou esvaziar e eu vou pegar. Elixir do Golem eu vou ler. Panela eu vou deixar. Bom, lá em cima eu não vou fazer mais nada. E aqui a gente libera a passagem de baixo, ó. Tem esse dinossauro aqui? Aproveitar aqui eu vou dar uma... Ó, o José já foi, ó. Caramba, como que o José perdeu tanta vida, mano? Ó, o José cacetando o dinossauro. José tá com sangue nos olhos, ó. Tá vendo aqui, ó. Aquela água repugnante, ó. Não é água normal. E aqui temos o... Ídolo do Lich de Jade, cara. E é esse ídolo que a gente precisa pra colocar no... No pedestal. Agora olha só que legal, mano. Vocês tá vendo que essa água aqui, ó. Se eu pisar nela... Ele... Ele dá aquele... Dá aquele veneninho, né? Água repugnante. Eu não vou pisar muito porque eu tô meio... Então se eu vier aqui... E colocar ele... Ele vai pesar um pouco. Vai... Limpar... Até a água aqui, ó. Quer ver? Agora aqui, ó. Água limpa. Dá até pra você encher os... Os... Os cantis. Mano, coitado do José. Tá com pouca vida, mas eu vou... José. Nada pessoal, mas eu vou te... Vou te ressumonar. Aí, pronto. José Sbeck. Pra cá tem alguma coisa. Não. Dinossauro... O cogumelão aqui me interessa. Essas flechas aqui me interessam um pouco. Aqui. Mano, cuidado que... É... Aquele gárgula ali... Geralmente tem... Era pra ter um dinossauro aqui também, mano. Tomar uma poção dessa. Mano, é... Bom, já que o dinossauro não tá ali... Tá só o gárgula... Eu vou... Vou com força total aqui, mano. Eu vou... Eu não lembro qual que era o dano que o gárgula tomava, cara. Eu vou colocar... Eletricidade. Eu vou comer o que eu tiver aqui. Vou... Vou usar um... Vou usar uns trunfos. Não sei qual... Qual seria o mais indicado. Vou utilizar também meus buffzinhos rúnicos. Aqui também. Belezinha. Vou pegar meu machado. Vou colocar aqui eletricidade. Eu não sei. Eu acho que deve ser eletricidade. Pelo jeitão da madeira. Tomar meus chazinhos. E... Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí é demais. Eu quero só empreendir dor nele, cara. Caramba, acho que eu... Acho que eu fui... Acho que eu super estimei muito esse... Esse cara, cara. Põe os marmórios. Isso aqui. Deu essa pedra sextavada. Isso aqui a gente usa só em outro mapa. Vou pegar as paradinhas aqui. O dinossauro lá tá longe. O dinossauro lá tá longe. Mais um esqueletinho aqui. Mais um aqui. Caramba. Fazendo... Fazendo um estrago aqui. Vou pegar esses restos ocultos, né? Eu acho que o José bateu muito... Nossa! Uma bota aqui, assim? Acho que o José bateu muito bem no Gárgula, mano. Ele deve ter... Deve ter fraqueza etéreo, mano. Não é possível, mano. O José castigou o Gárgula, velho. Caramba, é... Aqui o cara tá fazendo esses... Esses bichos? Ahn... Bastard de paládio. Essas poçãozinhas aqui. Uma eu vou usar pra cá. E... Esse aqui eu vou usar pra cá. Ahn... Eu vou esvaziar. Ahn... A lança dá pra pegar. E dá pra pegar a bastarda de paládio também. Deixa eu ver essa bastarda de paládio. Ah, da hora, hein, mano? Não é ruim, não. Ahn... Aqui não tem nada. Faltou... Tá faltando um dinossauro lá embaixo. Não é que aquele dinossauro também não... Não... Do jeito que eu tô aqui, dá pra... Pra que esse dinossauro é gelo, viu? Opa! E aí, Marilene? E aí, Marilene? Tá? Gente, eu vi que eu quase morri aqui. Mas eu tava prestando atenção que ele não ia ter o dano suficiente pra me matar, tá ligado? E... Meio que... Vocês já devem ter passado o brisa. Eu confiei... Confiei no meu dano, tá ligado? De novo ele... O problema desse dinossauro é que qualquer encostãozinho já mete um sangramento na gente, né? O José já se foi... Pra que a gente tem o quê? Um pocinho de óleo? Um pocinho de óleo... Pô, legal essas raízes, né, mano? Pô, tudo isso aqui era pra ser água contaminada se fosse no... Se eu não colocasse o lit no lugar lá? E aqui é onde a gente tinha parado, ó. Lembra que a gente não podia ter... Não era pra gente ter vindo pra cá? A gente sai... Naquele outro ziggurat lá, cara. É muito legal, tipo, uma dungeon que sai na outra, assim. Chega até a ser um atalho, mano. Se você pegar rapidinho aqui. Aqui a gente vai contornando, a gente vai indo pra um lado, vai indo pro outro. Acaba que demora um pouquinho mais. Mas aqui, ó, ali, ó. A aldeia dos gigantes ali, ó. É pertinho. Ó, meio que a gente... A aldeia dos gigantes tá aqui. Ruína dos gigantes é onde a gente pegou o escudo. Travessia dos ziggurat é onde a gente tava. E a gente tava aqui, ó. Tá vendo? A gente sai de um lado pro outro, ó. A gente tava aqui e sai aqui. Bem bacana, bem legal. E agora a gente pode utilizar essas pontes aqui, ó. Tá vendo aquelas pontes? Agora todas elas estão abertas. Deixa eu equipar minhas... Coisas aqui só pra mostrar pra vocês. Pra vocês não falarem que eu sou mentiroso, né? Meu Deus, mas quanto bandido que tem aqui. Nossa, bota das cinzas. Nem sabia que ele dropava isso aqui. Ah, não vou pegar não, mano. Deixa eu equipar essa bastarda de paládio aqui que ela vai quebrar um galho por enquanto. Nossa, mano. As armas de paládio ficam saindo faisquinha. Bonita, né, mano? Bonita. Eu acho bonito, na verdade. Essa lâmina meio serrilhada, né? Lembra da Flamberg, do Dark Souls. E aqui que eu falei pra vocês, ó. Agora tá mais fácil a gente andar pelo mapa, ó. Tem as pontezinhas. Você vê que o que mexeu o mecanismo foi a podridão, ó. A gente colocou o lit ali e já ativou o mecanismo da ponte. Gente, daqui eu vou rasgar pra monção. E de monção, depois a gente faz as outras coisas. A gente faz os outros mapas. A gente dá uma explorada ainda. É que não tem muita coisa pra fazer. Acho que tem mais umas 3, 4 dungeons, assim. E uns 2 locaizinhos que a gente precisa explorar. Mas, gente, agradeço do fundo do coração a todo mundo que tá aí acompanhando. Todo mundo que tá sempre comentando. Sempre interagindo. Sempre deixando like. Isso me ajuda muito. E principalmente aos membros. A série só tá acontecendo graças aos membros do canal. Se você quiser se tornar um membro, a partir de 2 reais por mês. O link tá aí na descrição. Você que fica eternizado no Hall da Fama aqui. Você fica pertinho de mim. E nos vídeos de Outward. E lembrando, nosso servidor de Discord. Se você quiser achar um co-op e jogar um pouquinho. O servidor tá lá. Então, gente. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri